E hoje foi dia de lançamento de uma grande festa, o Rodeio de Catanduva. Olhos atentos e expectativa para a divulgação da data e, claro, da grade de shows, o tradicional Rodeio de Catanduva. Depois de 22 anos, ou mais de 25 anos, acho que para 30 anos, o ano passado foi a primeira pessoa que passei. Eu rodei, que me encantei. O evento é importante, tanto para a economia quanto para o desenvolvimento social do município. Esse evento, ele mexe com o comércio, ele mexe com a gastronomia, ele mexe com os hotéis, ele mexe com a cidade toda. Ele traz muito benefício para Catanduva. É claro que é uma associação sem fins lucrativos e aí, quando a gente pode, sempre nós estamos em parceria com o Fundo Social e outras entidades também. No ano passado, para o setor social, a festa arrecadou 90 mil reais. Por isso, a expectativa para 2023 é grande. A queima do alho nos forneceu, ano passado, um subsídio bom, que nós compramos cadeira de roda, camas hospitalares, algumas são de doações, outras são para empréstimos, muleta. Então, é uma gama de serviços que a gente pode fazer com essa renda que vem do Rodeio. É aqui, no Recinto e Disposições João Zancaner, que vai acontecer a 42ª edição do tradicional Rodeio de Catanduva. E é daqui também que o público vai sentir as emoções das montarias e das provas. E, claro, curtir os esperados shows que estão na grade do evento. Entre os shows mais esperados está o da dupla Zé Neto e Cristiano, que abre a 42ª edição do tradicional Rodeio, já conhecido em todo o estado. Mas são quatro noites de festa e a comissão organizadora do evento preparou uma grade especial. Questões de montarias, estamos vendo as melhores boiadas para trazer, peões também todos bem classificados, tanto em cavalo também, a melhor tropa. Vai ser um espetáculo, como todo ano. E também as grade show que vamos trazer, começando dia 7 com o Zé Neto, Cristiano, que é um fenômeno sertanejo hoje. E no dia 8, que é feriado, um dia excelente, com a Luana Prado. Sexta-feira, os Menotti, que já é uma véspera de sábado. E sábado, o Guilherme, que é os meninos aí que estão com as músicas maravilhosas, tocando pra caramba. Tentamos juntar o útil, o agradável, para favorecer a todos e ter um melhor evento. O clima entre os organizadores é de muita paixão pelo rodeio e eles garantem que o público vai se surpreender. Todos os anos a gente inova em alguma coisa. Pode esperar, a gente vai toda semana lançando algo que mudou-se de um ano para o outro. E claro que a gente não poderia encerrar essa matéria sem a voz marcante do rodeio. Para deixar o público ainda mais ansioso em relação ao que vem por aí. Já foi dada a largada, de 7 a 10 de junho, a grande festa do peão de Catanduva. Catanduva Rodeo Festival 2023, de 7 a 10 de junho, a gente te espera! Catanduva Rodeo Festival 2023, de 7 a 10 de junho, a gente te espera!